Olá pessoal, vamos fazer, ainda usando a base 10, escrever o número 588 na base 10. Eu conheço a base 2, a base 3, a base 7, que foi dado. Vamos fazer? Primeiro passo, decompor o número 588 em fatores primos. 582, dá para dividir por 2, termina em 8. Então vai lá, 582 dividido por 2. 5 dividido por 2, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, vai chegar no 5, 1. Abaixo 8, 18 dividido por 2, dá 9, 9 às 2, 18, vai chegar no 18, 0, abaixa o 8. 8 dividido por 2, vai dar 4, 4 vezes 2, 8. Então, deu 294, que dá para dividir por 2. Todos os números pares, dá para dividir por 2. Lembrando que o 0 também é um número par. Então, 0, 2, 4, 6 e 8, estão para dividir por 2. Então, vai lá. 2 dividido por 2, dá 1, 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8, vai chegar no 9, 1. 14 dividido por 2, vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Então, deu 147. Aqui não dá por 2 mais. Mas, se eu pegar e somar os algarismos, eu acho que dá por 3. Vamos ver? 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. 12 dá para dividir por 3. Então, esse número também dá para dividir por 3. Quando a soma dos algarismos dá um número dividido por 3, indica que o número também é divisível por 3. 1 não dá 14, vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai chegar no 14, 2. Abaixo, 7. 27 dividido por 3. Vai dar 9, porque 9 vezes 3, 20 e 7. Deu 49. 9, 4 dá 13, não dá por 3 mais. Não dá por 5, porque não termina nem em 0, nem em 5. Vamos ver, dá por 7, né? Porque 7 vezes 7, 49. 9, 7, 7, 1. Então, vamos lá. X é igual a log de 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 7 ao quadrado. Então, o 2 vem para cá. 2 log de 2. Aqui tem um produto que vira adição. Log de 3, mais esse 2, vem para frente aqui também. 2 log de 7. Log de 2. 10 elevado a 0, 3, 0, 1. Mais log de 3. 10 elevado a 0, 4, 7, 7. Mais 2 vezes 10 elevado a 0, 8, 4, 5. X é igual. Esse 2 aqui, olha. Eu posso trazer ele para multiplicar aqui. A mesma coisa, eu posso fazer aqui. Ou somar duas vezes esse aqui, né? Dá na mesma. Então, vai ficar. 10, 2 vezes 0,301. 1 mais 10 elevado a 0,477. Mais 10, o 2. Eu vou multiplicar 0,845. Então, x é igual a 0,301, vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Contando as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, deu 10 elevado a 0,6, 0,2. Mais 10 elevado a 0,4, 7, 7. Mais 2 elevado a 0,845, vezes 2. 2 vezes 5, 10. Aí, 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, deu 10 a 1,690. Então, vai ficar. Era a base 10. Então, vai ficar. Somando os expoentes. Vírgula debaixo de vírgula. 0,477, 0,602 e 1,690. 0,477, com mais 2, 9. 9 mais 7, 16. Vai 1, 6 e 4, 10. Com 6, 16. Mais 1, 17. Vai 1, 1 e 1, 2. Vírgula debaixo de vírgula. 1, 2, 7, 6, 9. Ok, pessoal? Obrigada.